O Ilham Ijean, O Ilham Ijean, Lúcivão Moçambito, Lúcivão Moçambito, Fredson Fernandes, Alexandre Aparecido e Cléber Guimarães. O Ilham Ijean e Elton Leves. A última chamada para Matheus Oliveira. O Ilham Ijean e Elton Leves. O Ilham Ijean e Elton Leves. Categoria 5.4 Categoria 5.4 Categoria 5.4 Categoria 5.4 Categoria 5.4 Categoria 5.4